Olá, hoje é quinta-feira, dia 6 de abril, eu sou a Bia Fernandes e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Mau. Ares, emoções fortes e empatia marcarão os encontros e interações de hoje. Amplie relacionamentos e embarque num clima romântico no amor. A lua cheia iluminará os caminhos do coração e escolhas. Comece um novo ciclo com promessa e com maior estabilidade afetiva e emocional. Parcerias e associações também ganharão uma dose maior de entusiasmo. Casamento em alta. Touro, resolva assuntos práticos e impulsione o trabalho. A lua cheia aumentará a produtividade e iluminará caminhos de maior realização e bem-estar. Aproveite também para equilibrar a saúde e tornar o cotidiano mais gostoso. Objetivos de longo prazo ficarão mais definidos. Estude, amplie contatos e conte com o poder de negociação. Transações comerciais ganharão agilidade. Gêmeos, caminhos do coração e de maior realização pessoal ficarão iluminados nessa lua cheia, que trará poder de conquista, brilho e animação. Solte a criatividade e assuma mais protagonismo. Projetos autorais ganharão uma dose maior de inspiração. Aproveite também para fortalecer sua identidade, satisfazer suas vontades e curtir as coisas boas da vida. Paixão e prazer em alta. Câncer, invista em mais conforto, jogue a autoestima para cima e fortaleça as bases afetivas. A lua cheia iluminará a vida familiar e os caminhos para o futuro. Lembranças gostosas poderão despertar saudades de alguém especial ou de uma época de vida. Aproveite também para realizar sonhos e criar novas memórias. Firme amizades no novo ambiente e planeje viagem. Leão, novidades e soluções marcarão essa lua cheia que trará mais mobilidade, aprendizado e esclarecimentos. Acerte documentos, circule, amplie as comunicações e formalize acordos. Metas profissionais e planos de longo prazo melhor definidos darão confiança no futuro. Decida mudanças com venalidade. Viaje, alargue os horizontes e embarque em novas experiências. Virgem, fique de olho nos negócios e oportunidades de crescimento financeiro. A lua cheia iluminará caminhos de maior estabilidade material e afetiva. Impulsione um empreendimento e aposte no lifestyle mais agradável. Notícias de longe despertarão sonhos. Formalize uma parceria. Avalie nova proposta e construa relações de confiança. Viagem favorecerá o amor e as amizades. Libra, projeto de vida, escolhas e relacionamentos estarão iluminados com lua cheia em seu signo. Invista sua imagem, cuide da beleza e do seu equilíbrio. O dia reserva momentos especiais e emoções fortes nos encontros e interações. Aproveite para ampliar sua rede e dar um passo maior na carreira. Pense a longo prazo, decida rumos e planeje o futuro. Estabilidade pela frente. Escorpião, sonhos serão relavadores nessa lua cheia que trará sintonia com sua força interior e mais serenidade. Encontre a resposta dentro de você. Valerá diminuir a velocidade e intercalar o trabalho com o momento de relaxamento. O desafio será se concentrar nas coisas práticas. Em compensação, um clima mágico envolverá o amor e as interações de hoje. Crie projeto a dois. Sargitário, convites de amigos, programação animada e maior participação social agitarão o clima nessa lua cheia que também trará envolvimento com projetos colaborativos e atividades de grupo. Faça parte de um mundo maior e inove sua atuação. Reformulações no trabalho e na rotina proporcionarão um cotidiano mais agradável. Encontre seu lugar e concretize mudanças. Capricórnio, a lua cheia iluminará caminhos de maior realização profissional e investimentos futuros. Lance um empreendimento ou visualize onde quer chegar e invista numa vida mais confortável. Novos projetos avaliarão pressões. Desenvolva ideias e encontre soluções originais para vencer desafios financeiros e proteger o patrimônio. Comece uma fase mais gostosa no amor. Aquário, aproveite a lua cheia para viajar ou acertar a documentação e resolver assuntos jurídicos. O dia trará otimismo e entusiasmo com novos planos. Retorne contatos. Dê nova versão a um antigo projeto e tome decisões de trabalho com mais segurança. Esclareça dúvidas e firme um contrato que proporcionará maior estabilidade financeira. Poder de influência em alta. Peixes, transforme padrões e experimente um lifestyle diferente. A lua cheia iluminará mudanças e renovará seus conceitos. Assuma seus poderes, decida novos investimentos, apoie seus filhos e concretize seus projetos. Um mergulho nos sentimentos dará maior sentido à vida. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o Portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.